Bora rapaziada, tá começando a sover aqui ó, ó como tá Tá bem fechado, ó, já tá pingando Já guardei a Guropó aqui porque se molhar ela vai... Vai queimar ela e todos nós trabalhando lá Ó o zão lá, é o zão, assiste meus vídeos, ó Olha lá o zão lá Lá do outro lado lá, ó Tá o meu pai e meus dois irmãos catando cano E aqui embaixo o... Mané Cavalde Ó, bora que bora rapaziada Agora eu só vou gravar aqui quando eu tiver terminado, beleza? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo Bora Deixa eu ligar o brabo aqui, ó, como tá aqui Ó Ó como fica aqui e aqui Bora, eu vou ligar aqui, vou sair daqui porque o dia é muito dessa assim Virar a sábio, olha lá 619 horas, 620 Ligou o brabo E agora bora dar uma resinha Ergui ali o primeiro Aí Daí nós sai aqui, ó E sai por aqui pra um zudiar muito Porque zudia muito desses aí Acelera aqui, ó Acelerador aqui, ó Em vez de acelerar não no pé Ó, embreagem Aqui pisa no pé, ó E tem como acelerar por aqui, né? Acelera por aqui, ó E bora, rapaziada Depois eu filmo o hashtag 6 É, rapaziada Deu muito certo não A chuva que tá Estou vendo pra caramba Ah, agora parou um pouco É Mas eu tô passando aqui Eu vou terminar essa foto mais essa parte Mais essa parte aqui Tô, Thiago Tô passando aqui, ó Daí agora se falta mais aqui Pedacinho lá Mas esse daqui Agora veio o sol É, o poder é doido Vou colocar a proposta aqui na cabeça Bora lá Ó o pai lá em cima Aí, rapaziada Coloquei a proposta aqui, ó Bora terminar essa partezinha aqui Já era Cánero Vá se foi Vá se foi Tão Cánero Dê Cánero Dê Dê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL